Olá, meu nome é Marília Siqueira, eu sou oftalmologista e hoje no Minuto Saúde vamos falar sobre o retinoblastoma. O que é o retinoblastoma? Ele é um tumor ocular que se desenvolve a partir das células da retina e ele é um tumor pediátrico e ele pode ser unilateral, que é em um olho só, ou bilateral, que são nos dois olhos. O principal sintoma do retinoblastoma é um sinal chamado leopucoria, que é aquele reflexo esbranquiçado no olho da criança. Nós podemos também chamar de reflexo de olho de gato, que é visto quando o flash de luz bate no olho da criança e volta esbranquiçado. Outros sinais desse tumor são o estrabismo, a criança não tinha estrabismo, de repente ela começou a ficar com o olho um pouco torto. Ela pode apresentar também muita sensibilidade à luz, uma sensibilidade exagerada, que é chamada de fotofobia. E também um outro sintoma é a propitose, que é quando o olho fica um pouco mais saltado para fora. O diagnóstico pode ser feito por um exame chamado fundo de olho, no qual a gente dilata a pupila da criança para ver toda a parte posterior do olho, para ver toda a retina da criança, assim conseguimos ver se tem algum tumor ali. Para se decidir o tratamento que vai ser feito, vamos depender do estadiamento desse tumor. Se ele está em um olho só, se ele está nos dois olhos, se já se espalhou pelo resto do corpo, a partir daí vamos decidir qual vai ser o tratamento. Se vai ser quimioterapia, radioterapia, então ele é um tratamento muito individualizado. Música Música Música